Olá! A IDP tem um grande desafio pela frente. Investir em novos empreendimentos hídricos implica não só alargar a gestão eficiente dos porfos hídricos, mas também continuar a manter o equilíbrio entre a sua função essencial e os compromissos ambientais, cada vez mais exigentes, e acrescentar valor social aos projetos juntos das comunidades locais. Eu estou pronta para o desafio. Ser proactiva no desenvolvimento das novas iniciativas, ajudar a gerir e a planear os recursos hídricos de uma forma integrada e alargar o vosso desempenho ambiental. Vamos juntar a nossa energia?